O ator Murilo Rosa lamentou nas redes sociais a morte do seu pai e companheiro de vida, seu Odair. Ele faleceu nesse último sábado. Segundo o Murilo Rosa, eu não estou preparado para perder você. Eu morria de medo desse momento chegar e ele chega, né? É muito duro, é estranho, bruto, mas esse momento chegou e você estava nos braços do amor da sua vida, da sua Maria, da sua Senhora, da Nossa Senhora. Nas redes sociais, Murilo Rosa recebeu o abraço de vários amigos famosos e também dos fãs. Na vida, Murilo Rosa fez várias campanhas publicitárias e nas redes sociais sempre fez questão de fazer várias fotos ao lado do seu Odair, com quem ele fez várias viagens. Muitas pessoas mandaram mensagens e lamentaram a morte do pai. Não foi divulgada a causa da morte.